Eu vejo um mundo em que cães não são apenas cães, eles são também criptomoedas ou mais especificamente meme coins Vamos aí lançar a Laninha Coin, ela é super estressada, tem que ser uma foto assim ó Fala no microfone aí filha Olha só cachorro bonzinho né, imagina transformar isso aqui em meme coin? Olha só também a reação quando eu vou pôr ela no chão ó A bicha é braba, ô louco, vai valorizar bastante essa daqui Já essa daqui é a Pandora Coin, já pensou que loucura? Agora que eu percebi a Pandora tá numa caatinga meu, nossa aquele cheiro de cachorro véi Ô louco, elas parecem novinhas mas elas tem 7 e 8 anos Mas a questão é, tem muita oportunidade aí pra ganhar dinheiro com meme coin Elas estão avançando de forma avassaladora E como eu já gravei esse vídeo aqui umas 20, 30 vezes Eu não sei se eu já falei que as moedas de cachorro aí estão superando 25 bilhões em volume mensal de negociação Então podem ter aí muitas oportunidades interessantes pra gente nesse mercado Vamos falar a respeito disso Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal E desde já eu te convido aí a se inscrever, ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo também pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que é apresentado É algo relevante pra você Nossa, como você adora ver um louco aí mostrando dois cachorros véi na tela Mas enfim O primeiro link na descrição é da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E utilizar meu link pra se cadastrar você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Pois bem pessoal, então tudo começou com uma zoeira né Um rapaz, um jovem gafanhoto aí chamado Jackson Palmer Que inclusive é youtuber também, tem canal e tudo Ele por zoeira decidiu fazer uma criptomoeda Ele falou assim Vamos ver uma criptomoeda aí que seja rápida, transação barata Enfim, deixa eu criar aqui Ele é programador, influencer e tudo mais Ele falou, criei, tá aqui gente E a moeda valorizou pra caramba Nem ele esperava que o projeto fosse assim Levado tão a sério depois de um tempo né Por conta de seus ideais socialistas e tudo mais Ele acabou abandonando o projeto Mas enfim, o negócio valorizou pra caramba né Tomou uma proporção assim gigantesca E uma parada muito doida aconteceu em 2019 Que foi quando o senhor Elon Musk Ele decidiu também falar sobre criptomoedas Ele começou pelo Dogecoin Ele também meio que começou na zoeira Mas depois de um tempo Talvez tenha sido de fato Uma manipulação mercadológica né Vai provar, ninguém nunca vai provar nada Em relação a isso né O Elon Musk, ele pode até ser do mal Quem sabe Mas é uma pessoa inteligente pra caramba Isso aí a gente não tem como negar Bom, então Em 2019 ele falou assim Ah, Dogecoin é minha moeda favorita Pum, valorizou pra caramba né Todo mundo, nossa E daí ele começou a aceitar Falar bem de Bitcoin também E tudo que ele citava sobre criptomoedas Resultava em uma valorização gigantesca Bom, daí depois o Dogecoin deu cria E vieram aí algumas Algumas outras criptomoedas né A gente viu aí As chamadas Dogekiller Que é uma variação da Ethereum Killer né Então assim, Dogecoin não se compromete a fazer muita coisa E cumpre aquilo que se compromete Né, então assim Embora tenha o tom de zoeira E exista seriedade Eu prefiro muito mais investir em Avalanche É, no próprio Ethereum mesmo BNB, enfim Do que colocar minha grana em Dogecoin Ou alguma memecoin Mas que as fiadas mães Tem um potencial gigantesco Tem Existe uma forma de você investir nelas Que é baseando-se na alta do Bitcoin Ah, mas isso é óbvio Isso é óbvio Marcos Mas aí é que tá o pulo do gato Quando o Bitcoin valoriza As altcoins como um todo Valorizam muito Existe um gatilho de alteração Então quando você identifica Por análise técnica Ou fatores fundamentalistas Que podem fazer o Bitcoin Ter uma valorização relevante Você já considera Que as altcoins vão subir Como se fosse De forma alavancada E as memecoins Dependendo do aspecto Elas podem ter uma alavancagem Ainda mais forte Seja pra cima Ou seja pra baixo É, então Com isso A gente viu aí Depois do Elon Musk É, manipulando o preço Ele até chegou a jogar O preço do Dogecoin pra baixo Quando ele foi num programa de TV E fez uma zoeira Falando que o Dogecoin Nesse momento era um golpe Né, daí também O preço caiu pra caramba Caiu 20% Se não me engano Em coisa de É, uma hora Um negócio assim Bom, e daí Depois vieram aí A Shiba Inu Né, que também Alcançou Um patamar gigantesco A Baby Doge Que não teve lá Aquele destaque É, tanto quanto A Shiba Inu É, e só De curiosidade, né Shiba Inu Se chama Shiba Inu Porque a moeda aqui Do Dogecoin É um meme De um cachorro Da raça Shiba Inu Bom, e daí Veio também a Bonk Né, que é a A criptomoeda A, baseada na Solana Né, memecoin Da Solana E no fim das contas Agora o pessoal Tá começando a reparar Aqui, as memecoins Estão tomando conta Do mercado Das criptomoedas Elas estão subindo De forma avassaladora E estão dando cria Aí também De forma gigantesca Eu tinha visto Uma informação Referente Ao O Coinjack Go, né Parece que tem aí Cento e Estou até procurando Aqui na matéria Ah, achei Achei, achei Existem Pelo menos 169 Criptomoedas Astriadas Pelo Coinjack Go Que Tem alguma variação No termo Doge Em seu nome Fora As que Às vezes São totalmente Inspiradas Ou tem a cara Doge Enfim E essas moedas Elas acabam Tendo uma Se baseando aí Em algum ponto E 90% delas Nasce Nem chega a crescer Já morre logo em seguida E muitas delas São scans Agora Marcola E aí Vale a pena Não vale Você investe Não investe Olha De cachorro Já basta as minhas E dá pra usar elas de meme Dependendo do caso A Laninha é muito doida Ela avança Se você Dá bobeira Mas o que acontece É que Eu não Não invisto Em meme coin E não penso Que isso daí Pode ter Alguma utilidade Nesse momento A Shiba Inu Parece que Vai torar Vai bombar Pra caramba Por conta De ter essa história Da rede Shibarium Que Pelo menos Até a hora Que eu tô gravando Esse vídeo Ainda não lançou Mas Lançando Pode trazer Muitas coisas Positivas E Mesmo que eles Entreguem aquilo Que estão prometendo Ainda assim Por exemplo Eu não trocaria Avalanche Não trocaria Etero Não trocaria BNB Não trocaria A da Cardano Provavelmente M coin Mesmo que o pessoal Fala assim Ah Cardano É uma moeda Zumbi Ela não valoriza Ela não vai pra frente Não sei o que Não sei o que Ué Mas mesmo ela Sendo uma moeda Zumbi Os fundamentos Dela São mais Consistentes Do que As moedas De cachorro Né Que volta a dizer As moedas De cachorro Não tem um comprometimento Muito grande Elas não estão assim Prometendo mundos E fundos Já a da Cardano Tem um certo patamar De promessas Que gradativamente Ela está cumprindo Muito mais devagar Do que a gente esperava Mas está cumprindo A avalanche A avalanche Pô A própria Amazon Adotou aí A rede da avalanche A gente teve também O Deutsche Bank Se não me engano Também adotou A rede da avalanche A avalanche Pra mim É a maior promessa Que a gente tem hoje Dentro do nicho Das criptomoedas Fora O bitcoin E Com projeção De valorizar Mais do que O bitcoin Mas não no sentido De ela ser melhor Ou passar na frente Do bitcoin É porque A altcoin Quando valoriza Tem aquela Alavancagem Perante a movimentação Que o bitcoin Faz diretamente Então Pra gente ter Pra ter meme Coin na carteira Do Marcola Só se eu já tiver feito Recomposto Aí que nessa queda Eu vim de bastante coisa Né Às vezes É um pouco antes da queda Algumas coisas Durante a queda E infelizmente Coisa ou outra A gente acaba Errando na análise Mesmo eu acabei vendendo Depois da queda Né Sim A gente Não é porque Eu tô no mercado Desde 2015 2017 Que eu não dou Acabaçada De vez em quando Eu dou umas Acabaçada E olha Mas bem feia mesmo Mas Com isso A gente vê Que Eu vejo Que Compondo a minha carteira principal Compondo a carteira smart Novamente Compondo A carteira especulativa As meme coins Estariam dentro da classificação Hiper especulativas Ou super especulativas Fora isso Fora especulação Eu não invisto E não acredito Em nenhum desses projetos Como algo Que realmente Tenha uma utilidade prática No futuro Só se de fato Alguém forçar isso Como por exemplo O Elon Musk Pegar e falar Agora A moeda oficial do Twitter Vai ser o Dogecoin Mete lá E tal E começa Então Fora isso Eu realmente não vejo uma projeção Tá certo Então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso Tanto ajuda a gente Muito obrigado E até mais